E aí rapaziada, beleza? Então, o Carlinhos Cal... Calvin? Caldion? Alguma coisa assim O Carlinhos, ele pediu pra mim Fazer o comparativo Dos Tornado 5600 E os Panzer O Panzer, né? 5.0 Panzer 2500 RMS E o Tornado 2800 RMS Eu vou comparar os dois De 18 polegadas, tá? Porque o Panzer não tem de 15 O Tornado 5600 tem Mas enfim Vai ser os dois de 18 polegadas Então, não tem muito o que falar São ótimos Dois ótimos alto-falantes Porém Porém O perfil de cada um é Digamos diferente, né? Por exemplo Eu posso dizer que O Tornado Como todo tipo de Tornado, né? Desde o de 1100 até o de 5600 Que é o último Eles fazem... Continuam fazendo a mesma função, né? Só que obviamente Melhorada, né? Que são o grave de ataque Que em sequência É o subgrave No caso Aquele grave prolongado E o Panzer Ele já puxou mais a linha Que a Eros, né? Elas tem a linha de Digamos, subgrave Que é o Stargate Bass O Strike Bass E tem a linha de De grave seco, né? Tipo de racha No caso São os SDS E o Panzer puxou mais pra... Mais pro SDS Ele toca o subgrave também Porém O grave de ataque dele É muito mais forte E eu não vou... Eu não vou falar, tipo As espe... As espe... Especificações Deles Porque muita gente Não vai entender Então eu vou falar, tipo, mais... Mais resumidamente Digamos assim Então Grave de ataque É Panzer Subgrave Com grave de ataque Tornado Digamos que o Tornado É mais casual É mais pra... Pra quem escuta Todos os tipos de música Pra quem aumenta Gosta de... Aquele grave seco Ou aquele grave Ou aquele subgrave Bem forte É mais pra quem curte Esse tipo de subgrave Agora Pra racha É Panzer Ela é mais champanhe Pra estourar Com essa menina Ela só tem uma fonte Na roupa Hoje essa suíte Acorda a vizinhança Toda Que só tem uma fonte É mais pra quem curte São quatro estrelas Porra Só tem mais um Puxa no celular Vai de Panzer sem medo, é caro, sim, é caro, só que porém É um dinheiro muito bem investido, porque os Panzer tá sendo, tá sendo não É o melhor autofonte da linha da Eros Digamos assim, tá, não entendam mal quem usa os SDS ou quem usa os Target Bass ou Strike Bass Ou até mesmo os de 12, 10, 8 polegados, enfim Ele foi, ele é o último, né, a última linha da Eros, os Panzer Então, obviamente, se é a última, é pra ser o melhor, né E realmente, o Panzer, ele é um absurdo de grave Um absurdo mesmo O de 21 eu nunca vi tocando Admito pra vocês que eu nunca vi tocando Agora o de 18 eu já vi E o Tornado 5600, ele é a mesma coisa Ele é aquele, ó, lembrando Minha opinião E lembrando também, tá Os ambos, estando com a litragem certa E a alimentação certa, tá Tipo, tocando tudo certinho Sem módulo clipar Essas coisas assim, distorcer Tudo na regulagem, tudo bonitinho Tanto que cada alto-falante tem a sua regulagem, né Tipo, vai, os Panzer tocando a 60 Hz E os Tornado tocando a 60 Hz Tipo, obviamente o Panzer vai sair melhor Porque o Panzer se sai muito melhor nas pancadas secas Agora se puxar um pouquinho mais pros 80 Hz Aí o Tornado vai cobrir os panes Mas enfim, aí é Vai do gosto de cada um Da regulagem de cada um Aí você compra com o seu perfil musical, digamos assim Então Resumindo, é isso O Tornado se sai melhor Casualmente Sertanejo, um forrozinho Só as musiquinhas assim E pra racha, competição Que dá aquela pancada que dá falta de ar Pega os Panzer Sem dúvida Eles se saem melhor Então ambos são excelentes Marcas diferentes, obviamente Os últimos também, das duas marcas, né Foi o último da Eros E o último da JBL Os Tornado 5600 De 18 E o Panzer TNs de 21 também Porém Nunca tive essa oportunidade de ver Mas enfim, galera É isso aí Não tem muito o que falar E vai do gosto de cada um E do bolso também, né É isso aí Valeu Fui E do bolso também Obrigado.